Música Meu nome é Carla Cristina Conceição Bahia A minha graça alcançada por Nossa Senhora Foi que a minha filha caçula Ela tinha 3 anos de idade E ela caiu de uma altura de 3 metros A rua onde a gente mora é o broquete, é cimento E quando ela caiu, que a minha sogra virou ela, ela estava toda ensanguentada E ela dizia que ela tinha morrido, que ela estava morta, que ela estava morta E eles correram, todo mundo correu de cueca, de short, entraram no táxi E quando eu entrei no táxi, que eu olhei pro rosto dela, ela estava, o olho dela estava inchado e fechado E eu olhava pra ela e ela, com só um olho aberto Pra mim ela dizia, daquele olhar ela me dizia assim, o que que tá acontecendo? Quando eles entraram no carro, ela já estava acordada Mas todo mundo gritava, uma boca só Que Nossa Senhora tinha carregado ela no momento que ela caiu No momento do desespero, a gente não coloca nada A gente fica uma agonia só Quando eu cheguei no hospital, ninguém podia entrar, só eu que podia entrar com ela Não estava vestido, estava todo mundo quase pelado E eu dizia que eu não ia conseguir E o meu vizinho falou assim mesmo Que se eu não acreditava no Deus que eu servia E naquela hora pensei no Deus maravilhoso E na intercessão de Nossa Senhora E a minha filha foi bem atendida Hoje ela tem, na época ela tinha 3 anos Hoje ela tem 7 anos E hoje eu agradeço todos os dias A Deus E a intercessão de Nossa Senhora Por ter a oportunidade de continuar com ela De continuar E eu peço hoje Que Nossa Senhora Derrame bênçãos e graças Sobre a vida de todas as famílias E aí